Oi! É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra! É gente séria que dá conta do recado E vai lutar com toda determinação É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar Nessa eleição, votem nos três Para governador, claro, Jarbas E para senador, Marco Maciel e Sérgio Guerra Meu Pernambuco tá com toda confiança É uma corrente do sertão à beira-mar Que vai crescendo e aumentando a esperança E segue em frente, quer pra gente chegar lá Com Jarbas, transformando nosso estado Tendo ao seu lado senadores da União É gente séria que dá conta do recado E vai lutar com toda determinação É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra